Agora, em 2013, quando o Mano pediu demissão, foi uma surpresa para todo mundo, não foi? Foi uma coisa que eu nunca tinha visto aquilo. Acho que nunca mais vou ver. Porque o jogo acabou 4x2 para o Atlético Paranaense. Só que nós tínhamos largado de 2x0. Nós começamos ganhando 2x0. E aquele time do Atlético Paranaense tinha um ataque rápido para caramba. Muito. Eles viraram-se para cima da gente para 4x2. Então, você imagina chegar no vestiário de 2x0 para 4x2. No final, está todo mundo abalado, triste. Nós fomos para a sala da comissão técnica. Nós ainda que trabalhamos no Flamengo. E os jogadores ficaram lá para acalmar, para rezar. A gente voltava para a reza. Mesmo ganhando, era sempre o mesmo ritual. Ia para lá, para a salinha, comentava o jogo. Aí vinha o Denis. Os meninos estão prontos lá. A gente ia lá para fazer a reza. E o Mano ficou mudo e, sabe, andando para lá e para cá na salinha. Não falava nada. Aí, quando o Denis falou que eles estavam prontos, ele falou, quero todo mundo lá para a gente. Vamos todo mundo. Quando chegou lá na reza, ele falou a frase que todo mundo... Ele falou, assim mesmo, antes de rezar, ele falou, bom, eu não estou conseguindo passar o que eu quero para vocês. Vocês não estão me entendendo. Então, a partir de agora, eu não sou mais técnico do Flamengo. Pai nosso. Assim mesmo. Falou isso e Pai nosso. Para não dar chance... Emendou com a oração. Emendou com a oração. Sério. Eu fiquei chocado. Eu nunca tinha... Ninguém podia imaginar. E não tinha descido. Não tinha chegado o Bandeira nem o Valinca. E começou a rezar. Acabou a reza. Todo mundo parado. Ele saindo assim. Aí eu ainda fui no Elias, no Chicão. Porque eles tinham jogado no Corinthians, né? Falei, pô, vai lá, cara. Fala alguma coisa. Pô, Zé, quando ele chegou perto, os jogadores foram lá. Ele falou para você assim. Para. Acabou. Já falei. Saiu. Mas será que ele desconfiou que estava puxando o tapete dele? Não. Não? Não. Não era um ambiente de trabalho legal. É, porque essa postura, esse comportamento dele, de que não está conseguindo, o jogador não está conseguindo assimilar. É, eu também não estou passando informações, vocês não estão assimilando, então eu vou sair. Pai nosso que está no céu. E o vazou. Não, não, não. Ele começou a oração para não dar a chance de ninguém falar nada. É, ele não queria voltar atrás, né? Voltar atrás.